Desde o dia em que Antônia foi embora da minha vida que eu me pergunto Eu te amo O que será que é o contrário do amor? Eu não posso ir atrás de Antônia Se Antônia reaparecer esse aqui agora, pedindo pra voltar, você ia ficar com quem? Eu tô pedindo, eu tô exigindo que você me amarre, cacete Você tem certeza que você não quer que eu te deixe em casa? Olha, eu tô com o carro no estacionamento Então eu pensei que a gente podia dividir um lugar a três Algum preço a gente tem que pagar quando resolve fingir que a vida já voltou ao normal Trazer, sou a Helena E aí, Júlia, o que você achou da minha prima? Por que você não vai conhecer meu ateliê? Lá tem quadros com vinho e tem eu Saúde Camilice, o que você tá fazendo aqui? Você tá com ciúme de mim ou você tá com ciúme da Helena? Nani vem de onde mesmo? Nani vem de Benjamim Beijão Eu gostaria que você aceitasse todas as regras que eu impuser O que será que é o contrário do amor? Você tá com ciúme de mim Você tá com ciúme de mim Você tá com ciúme de mim E aí E aí E aí